Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tiber Boar, no update 5 né, update 5, e como eu falei no episódio passado, é um grande problema do early game nesse jogo realmente, não tem o que ser feito, o início do jogo realmente é muito lento por causa da falta de madeira, tá, inclusive eu acho que o ideal mesmo seria, olha tem carvalho aqui atrás, escadinha aqui Marcelo, peraí tem que tirar isso aqui né, droga, sim, aí, não tinha visto esse detalhe aqui pô, dessa forma eles alcançam lá em cima, assim que essa escada for feita, vamos só aumentar a prioridade dela pro máximo, que é um tronquinho só e 4 tábuas, eu tenho um pouco mais de madeira aqui que é só eu despausar isso aqui, e aqui, e aí eles vão extrair madeira aqui, e aí eu vou diminuir um pouco a prioridade desse dique aqui, eu posso usar a ferramenta de prioridade pra colocar no mínimo, assim, porque aí eles vão fazer as outras tarefas primeiro, e aí eu quero subir lá em cima, pra subir lá, eu posso utilizar aqui algumas escadas né, então vamos por aqui, acho que pelo outro lado é melhor que já cai de frente com a armazém de madeira aqui né, então eu posso pôr uma escada aqui, outra escada aqui, aí essa outra vai aqui, aí essa outra vai aqui, essa aqui vai em cima dessa, aqui eles conseguem passar, aí chegando aqui faz uma curvinha pra cá, putz, aí aqui, não, põe aqui ó, aí aqui sobe aqui, e aqui sobe aqui, não, na verdade aqui tá errado né, peraí, peraí, ferramenta de desconstrução desse jogo, eu vou falar pra você viu, uma vergonha, assim, e nem desconstruiu tudo, ó, aqui, aí a gente vai subir com essa escada aqui assim ó, pimba, pimba e pimba, não fazia sentido né, o que eu tava fazendo, tá, e aqui vai ter a rua, a escada automaticamente ela se torna rua né, então ela já fica marcada já, e aí aqui eu consigo chegar até aqui em cima, e pegar toda essa madeira desse carvalho que tá aqui, né, e até mais um pouquinho de madeira aqui se eu quiser, provavelmente o meu centro da cidade vai chegar até lá, é, tábuas, eu tô com 33 tábuas, Eu não podia pôr a quantidade antes? Podia ter certeza que dava pra pôr a quantidade, acho que eles mudaram né, acho não, eles mudaram, libera aqui pra pegar um pouco mais de baga, o problema de água foi solucionado, então vamos deixar por enquanto só duas bombas funcionando, só uma bomba funcionando, se faltar, a gente dá uma melhorada na coisa, aqui ó, a água já tá represada já, certo, então pra próxima seca a gente já tem 100% de certeza que não vai dar ruim, é, aqui não tem árvore por enquanto, então, pode pausar, certo, e eles vão começar essa construção aqui, deveria pelo menos, ok, e eles vão subir por aqui, aqui, ah tá, tem que colocar aqui ó, uma prateleira aqui, prateleira, onde eu tirei prateleira? e uma escada aqui, dessa forma, vamos ver até onde vai, ué, não tá valendo aqui? Tá valendo sim, pô, o jogo que tá me trolando, e aí vamos construir mais uma extração de madeira aqui em cima, que na verdade, botar logo uns três aqui ó, dois, três, é, ruim assim, eles tão priorizando a colheita, né, então tá, tá tudo certo, é, vou poupar extrair logo isso aqui, tá, que eu tô precisando das tábuas, então vamos aumentar essa área de extração aqui também, pode passar o dente aqui, não é, porque eles já limparam tudo aqui já, tem um pouquinho de árvore lá no fundo, acho que eu vou dar uma pausa aqui na produção de tábuas, que deve ser o suficiente por enquanto, porque nós vamos ficar gastando, fazendo mais tábuas ainda, eu já tô com 34 tábuas, deve ser o suficiente, ok, agora eles têm acesso aqui em cima, e aí eu posso extrair madeira aqui também, que é carvalho, ó, é isso aqui que eu precisava, ops, aqui ó, vem mais carvalho aqui, mais aqui, ainda nem comecei a plantar o carvalho ainda, porque ainda falta, aqui ó, começaram agora a construção, recurso priorizado, carvalho, bom, vamos ver aqui ó, tá diminuindo a quantidade de água, né, então um castor só não tá dando conta de manter os armazenamentos cheios, então vamos liberar mais um, tá, tem outro detalhe também a respeito das pesquisas que eu não comentei no episódio passado, é que também não adianta muito você rushar algumas pesquisas, tá, porque precisa de material de construção específico, né, e às vezes são materiais de construção que são um pouco chatinho, poderia ganhar meio, meia área aqui na distração aqui, olha como a água se comporta agora, ó, completamente diferente como era antes, ó, antigamente aqui estaria caindo todas no mesmo rate aqui, ó, só que como ela represou desse lado aqui, ó, dá pra ver até a animação da água parada aqui, ó, e aqui a água tá correndo só aqui no canto, bem legal, ah, começou o plantio, muito bom, e aí aqui também nós vamos plantar carvalho, são 30 dias aí de austeridade, mas vale a pena, vale a pena, deixa eu só colocar pra plantar aqui também, carvalho, né, que eu preciso de muita madeira, mas muita madeira mesmo, pode plantar aqui, e pode plantar, acho que até aqui, não é? Mostra, é, quase acertei, quase, é aqui, e daqui pra cá, pode plantar tudo carvalho aí, mano, e aqui eu acertei também, que eu passei um pouquinho, né, até aqui, acho que é isso, né, op, tava certo, pô, tá de sacanagem, pronto, isso, planta aí, mano, planta aí que não vai precisar, como eu vou represar a água aqui, ó, essa área aqui a água vai ficar represada, então daqui pra cima vai ficar seco, então no período de seca, eu vou ter um problema aqui com essa terra, com essas árvores, ó, aqui não, essas aqui não, mas com essas aqui, no período de seca eu vou ter problema, então o ideal era eu represar aqui também, o ideal era represar aqui também, uma represinha, ela é cara, né, o problema da represa é que ela é muito cara, ela gosta, ela gasta 20 troncos, é muito fora do, 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 do early game isso aqui, ela deveria gastar no máximo a metade, tanto é que o dique, que é um bloco fechado de madeira, gasta 12, aqui ó, a barragemã de contaminação, ó, impede que a contaminação do solo, se espalhe sobre a superfície, deve ser construída no solo, tá vendo, é, outra coisa aí, outro detalhe, porque depois vai vir essa parte aí da, da água poluída, que ela vai sair daqui, e aí a gente vai precisar lidar com isso aí, mas por enquanto, acho que não tem ainda, né, tem que esperar, avisa, o jogo avisa quando vai ter a próxima, beleza, plantando carvalho, em 30 dias, ó, ganhei acesso lá em cima, vamos extrair agora, esses carvalhos aqui, e a gente vai extrair nas árvores, que tem disponíveis no mapa, tá, que não tem tempo ruim não, o que der para extrair, larga o braço, se tiver, acesso, tá vendo, eu ganhei acesso até lá em cima, então essas árvores aqui, também vai para o espaço, só fazer uma escadinha, para descer aqui, e aqui, larga o braço, aqui, e uma descidinha aqui, eles alcançam aqui, a construção, deixa eu ver, alcança, ó, de pesquisa eu já estou com um K, vamos ver se a gente já consegue liberar algumas coisas aqui, na parte do bem estar, é, fogueira, terraço, é, amolador de dente, isso aqui já é padrão, já vem desde o início, né, podia até colocar alguns amoladores, já devia ter colocado alguns amoladores de dente, né, botar tipo, aqui, põe um aqui, e dois aqui, dois amoladores de dente, ó, aqui eu já consigo liberar o chuveiro, que é bem interessante, né, garante aí, o pelo molhado, vou liberar o chuveiro, é baratinho, chuveiro, aí eu vou ter que ter o terraço, construir em cima, né, só que eles tem que ter acesso ao terraço, aí a parte de trás aqui, dá para pôr o terraço, tipo, aqui acima, tá dois terraços aqui, certo, aí para eles chegarem até aqui, plataforma, e escada, acho que é aqui assim, aqui e aqui, uma escadola aqui, e a rua aqui, e aí eu sou obrigado a botar a rua aqui, tá, aqui em cima, senão eles não chegam, ó, duas bombas, não está dando conta, também, ó, está esvaziando mais um, então vamos ligar, a terceira bomba, aqui não deu tempo, né, de fechar, não ia ter madeira também, está para fechar aqui, então não adiantava muita coisa não, essa plantação minha aqui, não vai vingar, mas essa aqui vai, essa aqui vai dar bom, aqui a prioridade é no carvalho, olha lá, ele está plantando, menina é bom, já está 6% crescida, essa aqui já está 20%, eles só não vieram trabalhar aqui, né, porque eu não pausei lá embaixo, pausar aqui, para eles trabalharem lá em cima, aqui também já posso, aqui já está pausado, na verdade, ó, secou aqui, tá, esse pedacinho aqui ainda vai, ainda segurou a água, só que ela não vai segurar muito tempo, eu acho, né, no, no outro save lá, a gente passou por, secas aí, no hard, né, joguei no hard, o último save, secas de, acho que foi de 15 dias, não foi? Alguma coisa assim, lá o bagulhado foi louco, aqui é tranquilão, 3 dias de seca, sai na urina, aqui, já estou pegando mais carvalho, aqui, isso é bom, ele pode plantar aqui em cima também, se eu disponibilizar a água aqui, né, o esquema lá do, da irrigação, até onde eu fiquei sabendo, não está mais funcionando, como funcionava antes, mas, ó, tem a bomba d'água grande, mas ela é cara, para construir, bomba d'água poluída, depois a gente vai usar, para fazer algum, alguma coisa, despejador de fluido, esse cara aqui, ó, é que mudou a mecânica, como, a água, afeta o arredor, agora, vou liberar esse cara aqui, quanto custa, dá para pagar, porque aí eu consigo plantar, aqui em cima também, ó, eu libero essa área, aqui, mais ou menos, acho que aqui é assim, ó, por que que eu não posso construir aqui, tem que ser no lugar alto, ah, tem que ser no lugar, já construído alto, já, deixa eles, limparem aqui, esses troncos aqui, que eles já estão removendo, que aí eu vou irrigar, essa área aqui, plantar aqui também, ó, já está plantando aqui, legal, porque agora, a gente vai ter que fazer, assim, ó, é, o dique, né, para segurar, a água, e é alguma coisa, acho que é aqui, ó, um, dois, acho que é três, aqui não dá para pôr, porque eles têm, retirar, né, na verdade, esse aqui não precisa, né, peraí, é três por três, ou é dois, não, acho que é três por três, então, esse aqui sai fora, aí, esse aqui já terminou, eu acho que é assim, acho que é alguma coisa assim, eu vou ter que ter uma escada, né, para subir, eu vou ter que ter mais um espacinho, né, é só ele arrancar essa árvore aqui, que só falta ela, ah, eu tenho que fazer o negócio dos, dos transportadores, né, putz, isso aí dá um alívio do caramba na logística, aqui, ó, acabando os transportadores, pode botar aqui por enquanto, aumentar a prioridade desse troço aqui, eles carregam o dobro do peso, ó, já construiu tudo aqui, pô, os caras tão rápido demais, só quero que remove essa árvore aqui, eu quero esses troncos aqui, né, vamos liberar para fazer placas de novo, eu tinha um, eu esqueci de pausar a rodinha do hamster, e ficou rodando aqui à toa, né, sem produzir nada na serraria, aí, extraiu, beleza, agora aqui, mais um desse aqui, certo, eu acho que não vai dar para pôr aqui, porque a entrada está bloqueada, tá, então eu tenho que fazer mais um, mais um desse aqui, ó, não, posso pôr escada direto, não posso? Aí, pô, acho que posso, como não, puxa aqui, pimba, prioridade máxima, é, tem toda essa área aqui que eu mandei fazer, eles já não terminaram, né, mas agora é porque acabou as placas, né, eu tinha pausado aqui a produção de placas, mas o macete é esse aqui, o macete é esse aqui, aí você pode escolher aqui, entre água ou água poluída, para despejar aqui, ó, eu quero despejar, claro, água, né, e a gente vai deixar essa área aqui verdinha em volta, não dá mais para fazer com um bloquinho só, né, me tesouraram, em vez do desenvolvedor fazer um, um sistema decente de irrigação, não, vamos só tirar aquele negócio lá, deixa eu ver o que tem mais aqui, bomba mecânica de, foi aquela que troca de lugar, né, passa de um lado para o outro, a centrífuga, é um maquinário pesado, que transforma água poluída em extrato utilizável, isso aqui é para fabricar outras coisas, ah, o domo para selar a água poluída, e a plataforma de água poluída, 4K para liberar, isso aqui é para controlar a abertura e o fechamento, isso aqui é para extrair automaticamente, né, água poluída direto está nascente, é isso mesmo, esse aqui, olha o preço, vai, vai brincando, não botei para extrair, ah, botei sim, eles já estão extraindo, está aqui em cima, está disponível já a madeira, nem senti essa seca, eles finalizando aqui, eu já vou para onde, aqui, já fizeram aqui, está faltando só a gente para trabalhar, né, eu tenho, uma cama disponível, e nove vagas de emprego, eu preciso de mais castores, aqui a gente faz o seguinte, então, mais três moradias, vai virar o curtição, um, dois, três, depois mais três para cá, um, dois, três, aí começa a ficar caro, aí já começa a encarecer, já a coisa, que agora, eu vou ter, aqui, aí é que eu vou ter uma rampa, esse é mais barato, esse aqui é dois de altura, eu economizo dois troncos, é o dois de altura, que já seria legal para mim, já, vamos liberar, esse já iria aqui, e aí mais um aqui, aí aqui o um de altura, que já está em cima de uma outra casa, e aí aqui o dois de altura de novo, até aqui por enquanto, mais um de altura aqui, uma escada aqui, está caro, está tudo muito caro, gente, a gente tem que manter o jogo acelerado, no talo aqui no início, para crescer logo as árvores, quantos por cento já está? 42%, 58 troncos, eles estão extraindo troncos aqui de cima, beleza, vai extrair aqui de baixo também, eu já coloquei para extrair aqui embaixo, já, aqui, e aqui tem mais 16 troncos, posso extrair também, acho que eles chegam aqui depois, uma criança, 25 adultos, esse aqui de cima, eu vou cancelar por enquanto, certo, porque o importante é eles chegarem aqui agora, e terminar as, as tábuas, né, terminar as tábuas é importante, porque aí eu já posso utilizar toda essa área aqui, que a água passa por baixo, e aqui dentro dessa área aqui, eu posso fazer uma produção, aqui como já completou tudo aqui, é bom repor a plantação, aqui nessa área aqui, eu sei que nasce, e aqui para cá também, repor tudo, porque senão ele não planta os locais onde já tinha outra, outra antes, aqui, aqui já tá tudo limpo, aqui já era, aqui também, certo, aqui nós já estamos com 50%, metade já, aqui e aqui, isso aqui é um adianto, mano, inacreditável no seu early game, plantar o bordo, o carvalho, o mais rápido possível, certo, e amargar esses 30 dias aí, indo atrás de outras, inclusive aqui, tá tudo morto, aqui não vai rolar nada aqui, mas aqui tem, tem mais madeira aqui em cima, tem 41 troncos, tá faltando agora é tábuas, né, mas a produção é bem rápida, vamos puxar essa rua para cá, acho que dá para chegar lá, acho que dá para chegar lá, e aqui eu precisaria de uma escadinha, hum, eles estão vindo pegar aqui, acho que é madeira, né, eles vieram pegar, ah não, eram as bagas, as bagas aqui, que ele está recolhendo, aqui e aqui, eles estão dando prioridade em construir, isso aqui? Não deveria, quero construir isso aqui, tanto é que já, ah, prioridade de construção, eu coloquei a prioridade de local de trabalho, por isso que eles não estão vindo entregar as tábuas, estão sendo feitas aqui, agora eles vão começar a voltar, tem que entregar aqui, aí, entregou, eu tinha colocado local de trabalho, em vez de colocar canteiro de obras, e aqui a prioridade tem que ser alta também, que a gente vai começar a tirar essa, fala nisso, o reservatório grande de água vai engrenagens, deixa eu ver, armazenamento, eita, tem um maior ainda, tem 600, vai ferro nesse aqui, esse aqui, armazena 300, e vai engrenagem, é isso mesmo, 30 tábuas e 20 engrenagens, e aí eu já vou botar para plantar aqui em cima também, porque, tudo nosso agora aqui, não sei até onde vai, acho que vai até aqui, acho, aqui, aqui, aqui ainda dá para plantar um pouquinho, acho que vai até aqui, se não for ele não planta, se não tiver umidade, ele não planta, então, no problem, inclusive, acho que ele já vai subir para plantar aqui em cima, é porque eu coloquei para fazer, essa área aqui, e eles estavam vindo entregar os materiais aqui primeiro, dessas plataformas, vai muita tábua nisso aqui, então, essa conversão de tábua para madeira, no early game, atrapalha, nossa, mano, é muito demorado, olha aí, ó, ó, garoto, respeita teu pai, aí é que ele vai conseguir plantar, ó, ainda vai plantar bem mais, ó, plantar até aqui, até aqui, dá para ir, não é só até aqui, né, ué, pulei um pedaço, não, vai até aqui ainda, aqui dá para plantar, esse ponto fica verdinho assim, ó, e aqui também, pegou uma área grande, hein, valeu muito a pena fazer isso aqui, e se marcar, eu acho que eu vou ainda plantar ali em cima também, acho que chega lá, será? se eu colocar uma escadinha aqui, acho que chega, viu, é que ele não consegue passar por aqui, ó, agora do jeito que eu fiz já, não, mas aqui dá bastante, com isso aqui eu garanto madeira por muito tempo, ó, nasceu um bordo aqui no meio aqui, ó, carvalho, desculpa, carvalho, 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 toda hora eu confundo, esse aqui está a quantos por cento? Esse aqui já está em 65%, que é o mais velho, né, eles terminando essa parte das casas, que agora eu preciso de tábuas mesmo, não tem jeito, aí eu já fico mais tranquilo para começar o próximo dique, né, o ideal era eu fazer uma trava aqui, para segurar essa água mais tempo aqui também, ó, nesse pedaço, só que é muito caro o dique, cada dique aí vai, 20 tábuas, 20, é, 20 troncos, mas vale muito a pena, e aí eu vou fazendo represas, e aí vai segurando a água cada vez mais, quando chegar a seca, só tem um detalhe, né, quando vier essa seca, da poluição, da água poluída, eu preciso de uma estratégia, para me livrar dessa água poluída, eu já consigo chegar até aqui, até onde será que eu consigo chegar, tentando atravessar para lá, para eu montar alguma coisa, que ó, eles alcançaram o 8 já, de bem estar, para eu tentar montar alguma coisa, para me livrar da água poluída, infelizmente não dá para fazer com porta no jogo, né, não dá para você tirar a água por baixo, eu teria que em algum lugar aqui, fazer um esquema, para limitar essa água poluída, e levar ela embora, tipo para cá, para onde essa outra aqui já, já desemboca, seria aqui ó, é isso mesmo, tem que montar algum esquema aqui, eu acho que já é a hora de começar a pensar nisso, o ideal sempre é trabalhar com duas fazendas, uma priorizando colheita, e outra priorizando plantio, para não ter esse espaço aqui vazio, porque senão, ou eles colhem tudo, ou eles plantam tudo, então trabalhando com duas fazendas, seria o ideal, ó, próxima seca em três dias, beleza, aqui deu bonsaço, encheu d'água aqui, isso aqui para drenar toda essa água aqui, demora bastante, falar nisso o meu centro aqui já, não, ainda não tem ninguém trabalhando, não tem disponível ainda, mas vai ter, porque eles já estão construindo aqui, já estão nessa fase aqui, quase lá, quase lá, aí já libera mais três, seis, nove espaços, não tem essa área aqui para plantar, aqui, olha lá, está vendo agora, eles vêm e plantam tudo de uma vez, esse aqui chega lá, esse aqui chega lá, estão já pegando essas árvores aqui de baixo, e a minha ideia era atravessar para o lado de lá, e aí a ponte já começa a se fazer necessária, para não ficar muito caro essa travessia, vamos ver aqui, a ponte até três de distância, ela só custa madeira e placa, quatrocentos eu tenho isso aí, vou pagar, que aí eu faço assim, aqui, certo, aí aqui, um de três de altura, já posso liberar também, por isso que é bom, ir liberando, e era dois de altura, aqui não é, é, porque tem que ter um espacinho entre as duas pontes, aí aqui eu vou e ponho a outra ponte, assim, e aí eu ganho acesso ao outro lado, não esqueçam de passar a rua, ah não, tá valendo como rua já aqui, é igual a escada, aí aqui eu ganho acesso a essas árvores aqui, não é tão ruim assim não, só não sei se meus construtores, eles não chegam até lá não, esse aqui eu já posso remover, material fica no chão, troncos, e aqui a gente continua a travessia, puxa aqui pra cá, aqui ele ganha acesso até aqui, que cor que ficou? tá começando a ficar laranja, na verdade já ficou laranja, né, que altura que tá, ah tá, deu um, isso é bom, isso é bom porque eu coloco um desse aqui, ó, não tô preocupado com a seca, coloco um desse aqui, aí aqui pra subir vai ser problema, né, tem que botar um aqui, um aqui, e um aqui, que aí eu ponho mais uma plataforma, aqui, e mais uma aqui, eu ganho acesso a essa área aqui, eu não sei se eles vão chegar lá, mas a gente já tem já, uma passagem garantida, né, se não chegar a gente vai descobrir, ó, vem pra cá, vem pra cá, é, o limite é aqui, ó, o limite é aqui, então se eles chegam até aqui, aí já não adianta mais pra mim, já ficou muito longe, precisaria de um outro distrito já aqui em cima, onde eu posso travar a água aqui, 2.8 dias de seca, eu subindo aqui, ó, tem uma vazante aqui, ó, é, eu acho que seria um bom lugar pro outro distrito aqui em cima, ó, quando fica sem água, tá, não esquece que para o crescimento, né, o crescimento para, e ele começa a morrer, né, tá vendo, ele tá secando, só que é 14, 15 dias, né, pro carvalho morrer, acho que todas, na verdade, aqui, que são 15 dias, né, se a seca durar mais que isso, vai morrer, vai secar, né, mas como as secas são rápidas, então não tem problema aqui, desse esquema que ficou, só que para o crescimento, que agora, a mais velha aqui, tá com, 90% crescido, já já começa o estrago aqui embaixo, ó, lá em cima, aqui já era, pode desmontar, aqui ele ainda consegue retirar mais esse pouquinho ali, tá, aqueles ali atrás, nem, nem precisa, né, esse aqui eu, eu vou pausar, ou não, não, esse aqui é só destruir, esquece isso aqui, chega, porque para chegar até aqui, vai ser difícil, viu, não vai ser fácil não, ainda tem essa área verde aqui em cima, que daria para plantar bastante, né, para chegar ali, eu teria que mudar algumas coisas aqui, eu acho que se eu pôr uma escada, não, deixa, tá bom assim, é, seca já está acabando, ó, liberou acesso para essas escadas, aqui em cima, eu acho que dessa altura aqui, já está bom para eu pôr um telhado aqui, né, bem-estar, não, decoração, aí tem os telhados aqui, acho que todos os telhados tem o mesmo valor de estética, tá, todos os telhados, não importa o tamanho, o preço do telhado, se tiver telhado já é o suficiente, e aí eu posso colocar uma estatuazinha aqui, para dar um bônus para eles, mais de bem-estar, então se eu pegar esse telhado aqui, hum, acho que eu peguei telhado errado, mas eu acho que aqui já dá conta já, eu acho, tá, eu acho que aqui e aqui já dá conta de todas as casas, tá vendo aí embaixo, tá vendo marcado, e aí uma estatuazinha, essa aqui é top, né, até três casas, até duas casas, cerca-viva já nem dá mais nada, essas coisas aqui, até três casas, caramba, tem essa limitação agora, antigamente pegava tudo em volta, uma casa, a lanterna, a moita, uma casa também, balanço, na rede, né, no caso, e um banco, só decorativo, só esses daqui, temos, só para fins estéticos, já estão atravessando aqui, será que vale a pena aqui, já fazer um dique aqui, porque se eu travar essa água, tipo aqui assim, vou ver que eles não passam aqui nessa lateral, eles não passam por essa cordinha aqui, com certeza, olha lá, não conta com o mesmo local, se eu travar essa água nessa altura aqui, essa área aqui vai ficar toda verde, é verdade, aqui, puxa aqui, aonde eu puxaria, acho que é aqui mesmo, aqui assim, aqui tem uma árvore lá embaixo, para me ajudar, tá, deixa para cá então, ó, vai dar bom isso aqui, 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 e aqui já tem que ser, esse aqui ó, que é caro para cacete, e aí eu ganho acesso para lá por aqui ó, talvez até seja melhor, cancelar isso aqui tudo, cancelar isso aqui, tem que usar destruição, que aí eu ganho acesso aqui direto, com duas escadas, certo, ficou todo o material aqui ó, eles vêm pegar depois, se precisar, ó, bem estar nove, subindo, agora foi por causa do telhado, o telhado tem limitação de casa, eu não vi, uma casa, caramba mano, será que não está valendo o pulso de baixo não, ó, tem castor que já está com dez já de, de bem estar, ah, começou a nascer, beleza, só soltar o preso aqui ó, libera aqui para o povo ir trabalhar, tem nove crianças já nascidas ó, já já, estoura, já começaram a construção de tudo aqui ó, isso aqui vai fazer a água parar aqui nessa altura, e vai fazer tudo isso aqui ficar verde, e aí eu colocaria as escadas aqui ó, eu estava falando, é isso aqui ó, muito melhor, puxa a estrada por aqui por cima, olha lá, hum, ainda mesmo assim, vocês viram onde ficou ali? final, olha lá, por causa de um, não vai dar para ir para lá para cima, será que é por causa dessa curvinha aqui? E agora? Opa, acho que agora é melhor, ah não, mas, ficou no mesmo lugar, acho que é, quando eu construir a rua aqui ele aparece né, pior que não dá para pôr a rua aqui, tem uma árvore bem na frente, boa que sacanagem, será que se eu construir uma extração de madeira, aqui eu consigo alcançá-la em cima? Acho que sim ó, sim consigo, boa, é isso que eu preciso mesmo, um aqui, um aqui, e um aqui, e aí eu consigo extrair tudo lá em cima, tá, esses aqui da extração, eles não respeitam, esse caminhozinho aqui, tá, do centro da cidade, eles ignoram isso aí, eles vão até, até onde vai a extração, deles ó, vai até aqui ó, e aqui tem que pôr para extrair a árvore né, senão não acontece, ah fala, eles tem que colocar a área de extração, na onde eu plantei novo né, aqui ó, no caso, aqui, aqui tá vendo, eu não estava nem extraindo lá embaixo ó, aqui, aqui tá até pausado ainda, agora vai ter tronco para todo mundo, e aqui também, lá faltou, aqui já estava liberado já né, ó, aqui faltou sim ó, até aqui, e aqui pode espausar também, show, agora eu preciso de mais locais para armazenar essas madeiras, é, o problema do, o que eu mais odeio, nos, nesses presta cauda aqui, cauda presta, sei lá o nome dessa desgraça, é, é exatamente esse armazenamento limitado, de troncos, eles precisam de muito espaço, para armazenar tronco, isso realmente é bem chato, é, tem um negócio aqui, que eu provavelmente vou ter que fazer, que vai me consumir muito tempo e recursos, olha aí só a minha pesquisa ó, 2K já, aí conforme eu preciso liberar as coisas, eu vou lá e libero só, ó, esse armazenamento aqui, eu preciso de, engrenagem, seria o ideal a gente começar, essa fábrica então, essa fabricação, porque agora eu consigo consumir muito tronco, muita, é, vou fazer o seguinte então, como agora vai ter muito tronco disponível, eu não consigo, eu vou ter que usar, isso aqui né, nessa área inteira aqui, certo, e aqui a gente vai, arrumando conforme a necessidade, essa área aqui do canto aqui, é só excluir, que a gente faz a ruinha para cá, ah não, peraí, aqui vai ter, um dique aqui né, é verdade, aqui vai ter um dique, peraí, vamos cancelar isso aqui, aqui sim, pode cancelar, aqui vai ser um dique, certo, agora vai ter madeira, então, pode torar, dessa forma, aqui eu tenho que remover, aqui e aqui, certo, e acho que tem que usar demolição, para tirar esse negócio daqui né, marcar recurso para demolição, é isso aqui ó, aqui e aqui, ó, já tem gente já trabalhando aqui ó, três trabalhando nas bombas, já não está dando água, é isso mesmo, tem que pôr mais uma bomba d'água, e de qualquer maneira, eu preciso fazer logo esse negócio das engrenagens, porque eu preciso do armazenamento grande, ó, liberou aqui, aí aqui vai ter outra rua, aqui, e aqui, assim que esse castor tira, aqui, certo, aí eu vou ganhar acesso a toda essa área aqui, como é que eu vou fazer aqui o meu, a parte de energia, eu tenho a roda d'água, que ela é um de altura, não é isso, e ela pode grudar uma na outra, eu provavelmente eu vou usar, acho que eu vou fazer ela no meio, e aí eu tenho acesso pelos dois lados, para colocar construções né, e aí lá atrás, eu uno as duas, ou eu passo essa energia toda para cá, essa condução da energia no jogo, também é bem chatinha, seria tipo isso, ah mano, acho que é isso aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, certo, aqui no canto aqui, a ideia era essa mesmo, tá, sobrar um, porque aí, eu passo para cá, e a gente libera energia, para essa área inteira, e aí, trabalhar com, algumas conexões aqui né, essa daqui ó, esse eixo vai ser ligado para lá, e aí esse eixo, vai ser ligado aqui, este aqui, posso usar até esse aqui, ah mudaram o preço dele né, ele usava, engrenagem não usa mais, então, essa parte da transmissão de energia do jogo, que é complicado, porque você, por exemplo, os moinhos de vento, eles seriam ótimos, né, para você lidar com a parte energética do jogo, mas o problema são as conexões de energia, bom, por enquanto, não, esse aqui eu tenho que tirar, porque senão eles não vão conseguir construir né, apesar que se eu fizer um buraquinho aqui, uma escada, eles têm acesso a toda a parte de trás aqui, para construir de uma vez né, se eles conseguirem descer lá, eles conseguem acesso a tudo, para fazer a construção, esse aqui não vai gerar muita energia, é verdade, mudou a mecânica, ele vai gerar metade, agora vai ficar aí, 542 de madeira, 544, agora eu quero ver faltar, faltar tábua nessa desgraça, eu vou fazer o seguinte aqui então, para acelerar o processo, isso aqui eu vou fazer de qualquer maneira, tá, mas eu vou diminuir a prioridade, vamos diminuir a prioridade aqui, para muito baixa, dessa área aqui, aqui, e aqui, muito baixa essa prioridade, aqui deixa normal mesmo, e eu vou fazer aqui, mais uma produção de tábuas, aqui ó, porque é muito provável também, que eu estique para cá a produção né, não faria sentido eu não fazer isso, puxa aqui, eu tenho que já liberar a engrenagem né, semzão, certo, e aqui, tábuas, mais ou menos assim ó, se eu colocar uma aqui, outra aqui, elas já ficam conectadas, talvez trabalhar com umas, três de tábuas, seja legal né, e pelo menos duas de engrenagem, aqui, opa, o que aconteceu? ah, mardito, ele cabe aqui, se eu tirar esse, vasilhame aqui ó, o que acontece, se eu deletar com a água dentro? Ah, a água fica no chão, aceito, engrenagem, mais um de engrenagem, aqui ó, certo, nunca é bom fazer isso aqui, que eu fiz tá, eu coloquei um, um bloqueio aqui na rua aqui ó, nunca é bom fazer isso, acho que eu vou até, demolir esse aqui, aproveitar que ele já tá vazio, e colocar aqui, pronto, né, porque aqui é melhor eu tirar esse aqui, e fazer outro armazenamento, então colocar um armazenamento aqui ó, ó, a próxima seca, então vamos providenciar aqui, mais dois armazenamentos de água, aí pra próxima seca, eu já vou ter o grande, coloco um aqui, um aqui, pronto, isso é melhor, aí ó, agora aqui, a gente puxa, aqui, e aqui, 29 castores, 6 castores, criança, e aí você me pergunta, por que que você fez isso aí Marcelo, porque eu vou puxar, agora a energia aqui ó, se eu colocar aqui, é só fazer uma conexão, mas essa conexão, seria essa aqui né, que ela já vai engrenagem, eu teria que pôr mais um de altura, é a única conexão, que me dá energia, pra parte superior, deixa eu limpar logo, essas árvores estão desse lado aqui, depois é provável, que eu coloque mais alguma, dessas rodas d'água aqui ó, e vá unindo as conexões, aqui nessa lateral ó, então o ideal seria, eu trocar essa conexão aqui, por essa conexão aqui ó, em T, na verdade o bom, é sempre usar essa aqui né, porque nunca se sabe, depois que você vai aprontar, então qualquer conexão, sempre usa essa aqui, né, porque o preço dela é 4, essa aqui é 3, essa aqui é 2, então gasta mais 2, e já deixa garantido, mais conexões, né, você pode até usar várias, dessa aqui uma do lado da outra, tá vendo, não tem problema, que aí você sempre vai ter, várias opções de conectividade, vou remover daqui, bom é isso, demos início aí, opa, vazou aqui, ali por trás, hum, não vi essa saidinha aqui, ok, funcionou, mas, isso aqui eu tenho que bloquear, eu chego ali, só meus construtores, precisam chegar, eles chegam até 10 de distância, da última rua disponível, chegam, beleza, vamos chegar, aqui ó, de que, pronto, assim ó, resolvido, prioridade alta aqui, pronto, 31 castores, e 4 crianças, lotação, cama livre, uma, total de 35 camas ocupadas, e começou a seca de novo, depois, distrito industrial iniciado, aqui eu preciso ver ainda, como é que eu vou fazer, tá vendo ó, porque eu tenho que ficar de olho nessa, na maneira como a água, se movimenta, para eu gerar energia com as rodas d'água, aqui inclusive ó, para eu fazer isso aqui ficar melhor, eu teria que por exemplo, colocar um bloqueio, um dique aqui ó, um dique aqui, nesse cantinho, e outro aqui provavelmente, para ele forçar essas duas, na verdade só esse aqui, o outro não precisa, e aqui também ó, seria aqui assim ó, mas depois eu vou ter que fazer aquele negócio, para segurar a poluição né, que eu ainda não vi ainda, não rolou ainda, mas agora já são 5 dias de seca, bom, beleza, finalizando o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, o outro não precisa, o outro não precisa,